Amor proibido, eu sei, é bem mais forte que ele Amor escondido, eu sei, ela é mais nova que eu Perigo, vou te encontrar, no quarto 10 vai na frente Me espera, não precisa fantasia, estou contando as horas pra te encontrar Eu vou chupar, chupar, até sair o mel Beijar, até você pedir pra parar, parar Saudade estava demais Eu vou chupar, chupar, até sair o mel Beijar, até você pedir pra parar, parar Saudade estava demais Suor descendo e calor te mata Amor proibido, eu sei, é bem mais forte que ele Amor escondido, eu sei, ela é mais nova que eu Perigo, vou te encontrar, no quarto 10 vai na frente Me espera, não precisa fantasia, estou contando as horas pra te encontrar Eu vou chupar, chupar, até sair o mel Beijar, até você pedir pra parar, parar Saudade estava demais Eu vou chupar, chupar, até sair o mel Beijar, até você pedir pra parar, parar Saudade estava demais Eu vou chupar, chupar, até sair o mel Beijar, até você pedir pra parar, parar Saudade estava demais Suor descendo e calor te mata Suor descendo e calor te mata Meu coração entrou em isolamento Pra não se infectar com amor Por favor, tenha consciência Eu tô seguindo Parei de andar na farra, vivia no salão Esperando buzão Troquei os meus amigos por essa relação E percepção Mas não valeu de nada Mas não valeu de nada Ela virou a cara Gostosa para quem ia ser feliz um dia E não achando pouco, me apareceu com outro Há menos de um mês, parabéns quem diria De você não quero nem fotografia Some, some, some Não quero mais te ver, já bronquiei o seu telefone Some, some, se alimentou do meu amor Agora vai morrer de fome Some, some, não quero mais te ver, já bronquiei o seu telefone Some, 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 se alimentou do meu amor Agora vai morrer de fome Parei de andar na farra, vivia no salão Esperando buzão Troquei os meus amigos por essa relação E percepção Mas não valeu de nada Ela virou a cara Gostosa para quem ia ser feliz um dia E não achando pouco, me apareceu com outro Há menos de um mês, parabéns quem diria De você não quero nem fotografia Some, 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 não quero mais te ver, já bronquiei o seu telefone Some, some, se alimentou do meu amor Agora vai morrer de fome Some, some, não quero mais te ver, já bronquiei o seu telefone Some, 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 se alimentou do meu amor Agora vai morrer de fome Ah, saí de casa achando que ia encontrar Algo melhor do que você pode me dar A vida de solteiro era o que eu mais sonhava É, porque em seu defeito o que você mostrou Desculpa esparrapada, fim do nosso amor O que eu queria mesmo era dar na farra Mas a noite virou dia A cachaça me iludia E vi o que eu queria Sinto a sua falta, peço pra voltar Vai amor Me diz aí então onde é que tá o botão Pra resetar a vida inteira em suas mãos É fato de deixar folha a escolha errada Meu bebê Como é que eu vou seguir a vida sem você Ficar com outra pessoa não tem nada a ver Tá bom você me sinto o cara mais amado Esquece solteirinho Isso é bem melhor o casado Ah, saí de casa achando que ia encontrar Algo melhor do que você pode me dar A vida de solteiro era o que eu mais sonhava É, porque em seu defeito o que você mostrou Desculpa esparrapada, fim do nosso amor O que eu queria mesmo era dar na farra Mas a noite virou dia A cachaça me iludia E vi o que eu queria Eu sinto a sua falta, peço pra voltar Vai amor Me diz aí então onde é que tá o botão Pra resetar a vida inteira em suas mãos É fato de deixar folha a escolha errada Meu bebê Como é que eu vou seguir a vida sem você Ficar com outra pessoa não tem nada a ver Só com você me sinto o cara mais amado Vai amor Me diz aí então onde é que tá o botão Pra resetar a vida inteira em suas mãos É fato de deixar folha a escolha errada Meu bebê Como é que eu vou seguir a vida sem você Ficar com outra pessoa não tem nada a ver Só com você me sinto o cara mais amado Esquece solteirice É bem melhor casado Esquece solteirice Você é bem melhor casado Vem dançar e arrochar com brilho a dois Quem milagre você por aqui Você não cansa de sumir E reaparecer assim do nada Só me procura depois da balada Tá pensando que é assim Bagunçado desse jeito Que vai me ter na hora que quiser Olha aqui pra minha cara Eu mereço mais respeito Demorou mas resolvi bater o pé E dessa vez E dessa vez Não vou com você pra lugar nenhum Quer fazer o meu amor de trás de tu E você passa e leva pra sua casa Pra ser o seu lanche da madrugada Música E dessa vez Não vou com você pra lugar nenhum Quer fazer o meu amor de trás de tu Que você passa e leva pra sua casa Pra ser o seu lanche da madrugada Música Tá pensando que é assim Bagunçado desse jeito Que vai me ter na hora que quiser Olha aqui pra minha cara Eu mereço mais respeito Demorou mas resolvi bater o pé E dessa vez Não vou com você pra lugar nenhum Quer fazer o meu amor de trás de tu Que você passa e leva pra sua casa Pra ser o seu lanche da madrugada Música E dessa vez Não vou com você pra lugar nenhum Quer fazer o meu amor de trás de tu E você passa e leva pra sua casa Pra ser o seu lanche da madrugada Música 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 Alô galera do romantismo Vem se apaixonar com brilho a dois Para todas as letrugas do meu Brasil Derruba aí brilho a dois Porque você foi me iludir Falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho Comprei uma sambrás pra gente tomar Tô te esperando aqui no bar Batou sete horas e já sou mais de onze Pensa que eu não vi você passar Na moto amarela tatuagem eu conheci de longe Letícia 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 Pra onde você vai com aquele moto-taxista? Letícia Letícia Eu só saio do bar Com você ou com a polícia Letícia Letícia Pra onde você vai com aquele moto-taxista? Letícia Letícia Eu só saio do bar com você ou com a polícia Por que você foi me iludir? Falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho Comprei uma sombraz pra gente tomar Tô te esperando aqui no bar Parcou sete horas e já sou mais de onze Pensa que eu não vi você passar Na moto amarela tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele mototecista? Letícia, Letícia Eu só saio do bar com você ou com a polícia Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele mototecista? Letícia, Letícia Eu só saio do bar com você ou com a polícia Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele mototecista? Letícia, Letícia Eu só saio do bar com você ou com a polícia Escuta essa aí também na voz de Brilho A2 Para Porque eu não vou desistir Tá na cara que você tá me evitando Mas eu não tô nem aí Pode rir Ria mesmo Você só tá aumentando meu desejo Pode rir Eu aceito Um homem apaixonado sempre dá um jeito Eu vou beber Virar cantor Fazer um hit pra você Dizendo Fica bebê Comigo bebê Vai tocar no paredão Na FM Na TV Fica bebê Comigo bebê Você vai ver Você vai ver Sucesso no Brasil Hit que eu fiz pra você Você vai ver Você vai ver Eu duvido cê não me querer Para Porque eu não vou desistir Tá na cara que você tá me enganando Mas eu não tô nem aí Pode rir Ria mesmo Você só tá aumentando meu desejo Pode rir Eu aceito Um homem apaixonado sempre dá um jeito Eu vou beber Virar cantor Fazer um hit pra você Fica bebê Comigo bebê Vai tocar no paredão Na FM Na TV Fica bebê Comigo bebê Você vai ver Você vai ver Sucesso no Brasil Hit que eu fiz pra você Você vai ver Você vai ver Eu duvido cê não me querer Você vai ver Você vai ver Eu duvido cê não me querer Você vai ver Você vai ver Eu duvido cê não me querer Ei paixão Essa era a nossa composição Você tava decidida A mudar a minha vida Mas veio um aviso no vento pra mim Eu sempre vesti aquela camisa vermelha Foi você comprou pra mim Foi você comprou pra mim Você não é a pessoa da minha vida Não adianta investir em mim Você tem outro na sua vida E ontem só rolou a despedida Sai da minha vida Eu tava decidida A mudar a minha vida Mas veio um aviso no vento pra mim Eu sempre vesti aquela camisa vermelha Foi você comprou pra mim Você não é a pessoa da minha vida Não adianta investir em mim Não adianta investir em mim Você tem outro na sua vida E ontem só rolou a despedida Sai da minha vida E ontem só rolou a despedida Sai da minha vida Sai da minha vida Eu nunca deixei Eu nunca deixei de querer ser Abandonei o meu abrigo por você Hoje acordei Eu nunca deixei mais cedo Eu nunca deixei mais cedo Porque eu tenho compromisso com você Deixa eu conter da minha vida Deixa acontecer Deixa acontecer Eu me casar com você Deixa acontecer Deixa acontecer Deixa acontecer Deixa acontecer, eu me casar com você Até abandonei o meu abrigo por você Deixa acontecer, deixa acontecer Deixa acontecer, eu me casar com você Até abandonei o meu abrigo por você Eu nunca deixei de querer ser Abandonei o meu abrigo por você Hoje acordei mais cedo Porque eu tenho compromisso com você Eu nunca deixei de querer ser Abandonei o meu abrigo por você Hoje acordei mais cedo Porque eu tenho compromisso com você Deixa acontecer, deixa acontecer Deixa acontecer, eu me casar com você Deixa acontecer, deixa acontecer Deixa acontecer, eu me casar com você Até abandonei o meu abrigo por você Deixa acontecer, deixa acontecer Deixa acontecer, eu me casar com você Até abandonei o meu abrigo por você É música da nossa composição Segura brilhadores Eu nasci pra você E você pra mim Por isso já me declarei assim Eu nasci pra você E você pra você E você pra mim Por isso já me declarei assim Nunca me vergonhei de ficar a seu lado Porque você nasceu pra mim E por isso eu canto assim Eu sou casado Pra o mundo inteiro Eu sou casado Pra o mundo inteiro Agora a aliança apertou Eu sou casado Pra o mundo inteiro Eu sou casado Pra o mundo inteiro Pra o mundo inteiro Pra o mundo inteiro Agora a aliança apertou Eu nasci pra você E você E você pra mim Eu sou casado Eu sou casado Porque você nasceu pra mim, e por isso eu canto assim Eu sou o casado, pra o mundo inteiro Eu sou o casado, pra o mundo inteiro Agora a aliança apertou Eu sou o casado, pra o mundo inteiro Eu sou o casado, pra o mundo inteiro Agora a aliança apertou Eu sou o casado, pra o mundo inteiro Eu sou o casado, pra o mundo inteiro Agora a aliança apertou É mais uma inédita, que brilha dois Eu não sou o que você pensa De maneira alguma Sou aquele cara da fila Que você tanta admira Eu não sou o que você pensa De maneira alguma Sou aquele cara da fila Que você tanta admira Eu não sou o que você pensa E nem brinco com sentimento Todas as noites acordo Com você no pensamento Eu não sou de fingir E nem brinco com o sentimento Todas as noites acordo Com você no pensamento Não há ninguém que tire nós Dos nossos bons momentos Não há ninguém que tire nós Dos nossos bons momentos Eu não sou o que você pensa De maneira alguma Sou aquele cara da fila Que você tanta admira Eu não sou o que você pensa De maneira alguma Sou aquele cara da fila Que você tanta admira Eu não sou de fingir E nem brinco com o sentimento Todas as noites acordo Com você no pensamento Eu não sou de fingir E nem brinco com o sentimento Todas as noites acordo Com você no pensamento Não há ninguém que tire nós Dos nossos bons momentos Não há ninguém que tire nós Do nosso bom momento Do nosso bom momento Fico esperando a noite Querendo sim ou não Palavras em vão Não tem explicação Fico esperando a noite Querendo sim ou não Querendo sim ou não Não sei por que me apaixonei Não sei por que me entreguei Estou acostumado De curtir a solidão Não sei por que me apaixonei Não sei por que me entreguei Estou acostumado De curtir a solidão Passado é passado O erro é inocência Agora pra nós dois Só resta o presente Passado é passado O erro é inocência Agora pra nós dois Só resta o presente Palavras em vão Palavras em vão Não tem explicação Fico esperando a noite Querendo sim ou não Não tem explicação Palavras em vão Não tem explicação Fico esperando a noite Querendo sim ou não Não tem explicação Não tem explicação Não sei por que me apaixonei Não sei por que me entreguei Estou acostumado Estou acostumado De curtir a solidão Estou acostumado Estou acostumado Estou acostumado Estou acostumado Estou acostumado Estou acostumado Agora pra nós dois Só resta o presente Mais uma do nosso novo trabalho Gravando tudo ao vivo Ainda não é a minha vez Porque você ainda está com seu ex Porque você ainda tá com seu ex Porque você ainda tá com seu ex Eu vou esperar mais um mês Eu vou esperar mais um mês Eu vou esperar mais um mês Pra você esquecer o seu ex Pra você esquecer o seu ex De uma vez Ainda não é a minha vez Porque você ainda tá com seu ex Porque você ainda tá com seu ex Eu vou esperar mais um mês Eu vou esperar mais um mês Pra você esquecer o seu ex Pra você esquecer o seu ex De uma vez Ainda não é a minha vez Porque você ainda tá com seu ex Porque você ainda tá com seu ex Eu vou esperar mais um mês Eu vou esperar mais um mês Pra você esquecer o seu ex Pra você esquecer o seu ex De uma vez De uma vez Ainda não é a minha vez Porque você ainda tá com seu ex Porque você ainda tá com seu ex Eu vou esperar mais um mês Eu vou esperar mais um mês Eu vou esperar mais um mês Porque você ainda tá com seu einmal Eu vou esperar mais um mês Eu vou esperar mais um mês E aí Eu vou pensar que você ainda tá com seu ex Você ainda tá com seu ex